E a gente abre a edição de hoje atualizando sobre o caso da adolescente de 15 anos que teria incendiado a própria casa após discutir com a mãe. A justiça decidiu pela internação provisória da jovem de pelo menos 45 dias que foi solicitada pelo Ministério Público. Valéria Noronha está ao vivo e tem essas informações. Valéria, a partir dessa decisão, a jovem segue internada aqui em Teresina ou existe a possibilidade dela ser aqui em Picos ou tem essa possibilidade dela ser encaminhada para Teresina? Bom dia para você. Bom dia, Geandra. Bom dia para você que nos assiste. Essa decisão do Ministério Público, que tinha sido pedida na última segunda-feira, foi deferida em que a jovem deve permanecer internada aqui no Complexo de Defesa e Cidadania de Picos por 45 dias. Mas a investigação continua a acontecer no caso dessa adolescente menor, em fratura, que teria tocado fogo na residência da própria mãe. E ela pode permanecer internada durante três anos, só que lá no Complexo de Teresina. Quem tem mais detalhes e informações sobre esse caso é a delegada que está responsável, Francinelle Fontes, que traz todas essas atualizações da decisão do Ministério Público, que foi acatada de permanecer internada essa adolescente aqui no Complexo em Picos por mais 45 dias e concluída essa investigação. Até hoje, essa decisão pode se estender por três anos e ela ser encaminhada para a internação na capital do Piauí. Vamos acompanhar. Se a justiça entender que ela deve permanecer internada, esse prazo pode ser renovado e no final, no caso, no final do procedimento judicial, que aí já é questão da justiça, se a justiça entender que o caso dela é mais grave, que realmente precisa de uma medida sócio-educativa, ela pode ficar internada por até três anos. O juiz ainda determinou na decisão que ela seja encaminhada para o CAPS-2 e CAPS-AD para fins de averiguação, se ela tem problemas psiquiátricos e conforme for, porque a mãe dela diz que ela é usuária de drogas, também para fins de tratamento. Como destacou a delegada, a jovem que está aqui internada no Complexo de Defesa e Cidadania de Picos, ela também está com acompanhamento psicossocial, pois seria usuária de drogas e de álcool. Outra informação que foi repassada para a gente pela delegada é de que a jovem teria um namorado, um namorado que é usuário também de drogas e que esse namorado teria agredido a mãe dessa adolescente. E por isso, esse rapaz foi preso em flagrante pela polícia e encaminhado até a central de flagrantes daqui de Picos, na época do ocorrido. Então, a delegada traz também essas atualizações para a gente sobre esse caso que é complexo de uma família desestruturada em que essa jovem adolescente teria, então, um namorado que agrediu a mãe e também por conta dessas discussões com a mãe, além dela ter agredido fisicamente a genitora, teria incendiado a própria casa. Vamos de novo acompanhar. Ela foi ouvida ainda no dia do fato. No dia anterior ao fato que aconteceu com a filha dela, ela teve um problema com o companheiro dela. Em razão disso, ele foi preso aqui, preso em flagrante por violência doméstica. O gênero é um caso bem complexo. Na verdade, é o companheiro da própria mãe dessa adolescente que está internada. A senhora Girlene Antônia Moraes já tem problemas com o companheiro, que a agride, ela sofre violência doméstica. E aí, no dia em que essa adolescente acabou se irritando e tocou fogo na residência, de acordo com as investigações, é que ela teria tido uma discussão com a mãe, a senhora Girlene. E aí, nesse ato de fúria, ela colocou fogo na residência e fez alguns vídeos, justamente falando, olha, isso aqui foi provocado por você, ameaçando a própria mãe. Então, de acordo com a delegada que está investigando o caso, caso termine essa investigação, que deve ser concluída hoje, a jovem que está aqui internada em Picos pode ter a sua internação prolongada, prorrogada por mais três anos, só que dessa vez na capital. Gênero, se for as informações, volto contigo.